A grelha suja, uma dica, uma dica pro pessoal que gosta de fazer um churrasquinho e chega na parada, a grelha tá suja, olha só o esquema, só o louvai ensinar pra gente, vamos lá, pão velho, pão velhinho, olha lá, tem que tá duro o pão, hein? Olha que maravilha, vai ficando limpinho, olha, não vamos perder o foco, não vamos perder o foco, vamos aproximar aqui pra todo mundo ficar sabendo direitinho como é que funciona essa paradinha, olha que dica, cara, pra limpar e fica limpinha, né doutor Salmo? E depois pode pôr na churrasqueira, sem problema pode pôr na churrasqueira depois, olha aí, meu Deus, então, pronto, dispensou papel, abombril, detergente, água, viu? Fica essa dica pra galera que gosta de um churrasco, encontra a grelha suja. Tchau, 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 tchau.